Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco que teve resultado positivo para a Covid-19. Ele conversou com a nossa equipe que está lá no Alvorada e é para lá que a gente vai agora conversar com Luciana Collares de Holanda. Oi, Lu, boa tarde para você. O presidente conversou com exclusividade aí. Como ele está se sentindo? Oi, Renata, boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, o presidente disse que está se sentindo muito bem e realmente, aparentemente, ele está muito bem. Ele recebeu a nossa equipe aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial, no fim da manhã para essa entrevista exclusiva. E ele falou sobre o diagnóstico, ele contou com detalhes como é que foi. No domingo, o presidente começou a se sentir mal, teve febre de 38 graus e já na segunda ele procurou o Hospital das Forças Armadas e fez uma tomografia do pulmão. Essa tomografia mostrou que está tudo bem com o pulmão, mas mesmo assim, pelos sintomas da Covid-19, ele fez o exame. O resultado saiu agora, mais ou menos, ao meio-dia. Vamos ouvir. Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, dando um sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar a hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. As estromicina também? Também as estromicina. Todo aquele composto foi ministrado. Às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Lu, o presidente agora vai ficar em quarentena? Vai sim, Renata. Inclusive, eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse que vai seguir direitinho o protocolo médico, que esses próximos 14 dias ele vai despachar aqui do Palácio da Alvorada, a residência oficial, vai fazer reuniões por videoconferências. Inclusive, ele até reclamou um pouquinho, porque ele tinha duas viagens marcadas e não vai poder fazer, diz que gosta muito de trabalhar e que isso deixa ele um pouco chateado. Mas que vai cumprir esse protocolo médico direitinho. A filha dele e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também estão fazendo os testes. E o presidente reforçou que está bem e pediu cuidados especiais aos mais idosos. Vamos ouvir. O cuidado mais importante que os seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problemas de saúde, eles têm que ter um cuidado todo especial. Coisa demais, você toma cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua, todo mundo está, em grande parte, já preocupado com o fim da sua atividade laborial. Nós, no Brasil, temos que voltar a trabalhar, porque, se caso contrário, a economia pode se colocar numa situação bastante complexa, como já disse no passado. Não se pode combater o vírus, onde o efeito colateral desse combate ser pior do que os danos causados pelo próprio vírus. É isso, a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho